São três horas da manhã, toda cidade dorme Mas a solidão que eu sinto não tem sono Teu sorriso num retrato na parede Parece fazer pouco caso do meu abandono Já saí na madrugada, andei pelas ruas Percorri toda a cidade, não achei você Cego de amor louco, tô desatinado Coração no peito, tá descontrolado Eu desesperado, querendo te ver Cego de amor louco, tô desatinado Coração no peito, tá descontrolado Eu desesperado, querendo te ver Ai, Timmy, tô sofrendo tanto, já paguei o preço Solidão demais, assim eu não mereço Como eu queria ter você aqui Ai, Timmy, tô abandonado nesse sofrimento Tô solitário nesse apartamento Tentei te esquecer, mas não consegui Já saí na madrugada, andei pelas ruas Cego de amor louco, tô desatinado Cego de amor louco, tô desatinado Coração no peito, tá descontrolado Tá descontrolado Eu desesperado, querendo te ver Ai, Timmy, tô sofrendo tanto, já paguei o preço Solidão demais, assim eu não mereço Como eu queria ter você aqui Ai, Timmy, tô abandonado nesse sofrimento Tô solitário nesse apartamento Tentei te esquecer, mas não consegui Tentei te esquecer, mas não consegui Tentei te quê Tentei te deixar aí Tentei te esquecer Tentei te esquecer, mas não fosse Bi weather, fr fünf nghi事情